Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100% de bônus mais brinde. E pessoal, temos hoje aqui 3.500 dólares e vamos hoje aqui abrir muitas caixinhas, cara. Cara, temos aqui Desert Hydra, novas caixas semanais aí da Expensive Skins. Semana das caixas das skin caras. Temos aqui Tiger Tooth. E, cara, vamos começar abrindo já 10 dessa caixa aqui, cara. 170 dólares, bora lá. Caixa edição limitada, né? Vamos ver aqui. O que que vem pra gente? Podia ter ficado na X-Way, né, cara? Deu ruim, velho. Deu ruim. Cara, se você depostar 2.000 dólares ali, com 40%, você vai ter ali quase 3.000 dólares ali. Se você depostar 2.600 dólares mais ou menos ali, você vai ter os 3.500 que a gente começou. Mais ou menos isso. Então, tudo acima de 2.500 ali praticamente é Profit tirando bônus. Vamos ver aqui então o que a gente consegue hoje aqui. Vamos ver... X-Way, cara, a X-Way tá querendo vir, mas não veio, né, cara? Beleza, vamos sair dessa caixa. 3.160, vamos ver quanto que tá a Bitcoin, cara. Caixinha do Dominique Toretto tá 26 centavos. Caixinha do Frog, cara... Não, a gente tem muito saldo pra encaixar, é muito barato, tá, cara. Bitcoin tá... Cara, 111 dólares, 3 Bitcoin, vai. Vou arriscar, sempre dá ruim. A gente tá acabando com o nosso bônus. Ali em cima de 2.500 é como se tivesse acabado o bônus. Luva. Não deu bom, deu ruim. Deu ruim. Mesmo ganhando luva. 170, perdemos ainda. Uma luva veio boa, mas de resto, perdemos. Vamos Fire and Jace, 4 Fire and Jace, 300 dólares de novo. E acabou o bônus, acabou o bônus. O que ganhar agora tem que ganhar pra não sair no prejuízo. Vamos ver aqui. Opa, faquinha na Fire and Jace. 180, 260, não pagou. Mas como era bônus, então tá ótimo. Aí, praticamente com 1.000 dólares de bônus, a gente fez 630. Perdemos 40%. É, tá bom, não tá ruim não, contando que é bônus. Cara, vamos abrir uma caixa de luva. Há muito tempo que eu não abro. A chance dessa caixa aqui é muito chance de dar prejuízo, cara. Vocês estão prejuízos dessa caixa, mas vamos arriscar. Vamos ver o que vem pra gente aí, velho. Uma crise de absurdo, uma especialista crise. Hum, deu muito ruim, velho. Muito ruim. Nossa, 80... Nossa, a gente perdeu... Nossa, a gente perdeu 280 dólares, cara. Não. Bem ruim, cara. Vamos abrir... 4 caixas de faca. 3 caixas de faca, 900 dólares. Vai. 1.000 dólares, gastar 1.000 dólares. Tô abrindo na loucura, pessoal. Hoje é na loucura. Não é recomendado abrir na loucura assim. Vai abrindo devagar várias caixas. Mas hoje eu vou na loucura. Não deu bom. Meu Deus do céu. Tá, deu ruim. Deu ruim. Tá, vamos com calma. Vamos com calma aqui, cara. Com calma nem tanto. Vamos 10 lula molusco, vai. 10 lula. 300 dólares. Cara, uma... The Prince pra gente. Uma Poseidon. Pra não dar uma recuperada boa aí. Umas duas unitais. Vai. A Dragon Lore, meu Deus, véi. Mano. Hum, 102 dólares. Cara. Mais 10. Mais 10. Bora. Acho que vou finalizando essa caixa aqui. Mais 10. Mais 10, cara. Não. Cara do céu. Essa caixinha deu ruim pra gente. Mais 10 e depois mais 10. Tem que vir uma coisa boa. Uma Medusa da vida aí. Uma File Serp. Olha a Medusa. Cara do céu. É a última. É agora. É modo rápido. É modo rápido. Só vai. Só vai. Só vai. Medusa. Medusa. Cara, a gente transformou 3 mil dólares em 500. Em 1.400. Perdemos 2 mil dólares. Então mil dólares no prejuízo do bônus. Contrato. É contrato. Nada mais. É só contrato. Tudo contrato. Cara, 85 dólares no contrato pra 81. Beleza. Elas por elas. Várias skins virou uma skin. Perdemos 4 dolinhos. Nada. Nada. Demais. 125 para 500. Que veio pra gente. É... 48. Bem ruim. Bem ruim. Agora foi bem ruim. Bora lá. Vamos juntando aqui que a gente consegue juntar todas as skins em uma skin maior. 117 para... 67. Bem ruim de novo. O contrato tá dando meio meme, mas beleza. Vamos tirar essa daqui. Vamos colocar essa daqui. 102 para 410. 350. 350 aí. 300. 721. Beleza. Profit. Profit. Vamos ver aqui. Vamos colocar as skins. Vamos deixar tudo que for caro pra fazer um contratão. 159 para 600. Cara. 400 aí, velho. Vai dar uma recuperada boa. 60. Deu ruim. Deu ruim. Tá. Deu ruim. Cara, a gente tá saindo mais no prejuízo aqui ainda nos contratos. Contratos não tá dando ruim pra gente. 69 a 270. 108. Beleza. Profit. Profit. E acabou as skins. Dá pra colocar essa daqui e essa daqui. É isso. 147 para 589. Pode vir. 381. Tá. Ruim. Tá. Ruim, ruim. Cara, temos aqui então... 1.100 dólares. 10 skins. Cara, bora, bora. Bora. Pode vir até 4.000 dólares. Se a gente chegar acima de 2.500, a gente recupera. Estamos perdendo só o bônus. Acima de 3.000, lucramos com o bônus. Menos. Pode vir menos, a gente se ferra. É, pode vir até 280. É. Contrato é difícil. Mas bora lá, cara. Bora lá. Só vai. Só vai. Bora. Upgrade. Upgrade. Vamos tentar upgrade, cara. Tudo nada, pessoal. Cara, tudo nada. R$326. R$326. Skin to upgrade. Saldo. Vamos escolher skin de R$1.200. E é isso. Bora lá. AK Gold. Vamos atrás dela. 33% só foi. Só foi. AK Gold. Não foi dessa vez, guys. É, mano. Hoje a gente acordou com a Zika, cara. 3%. Hoje a gente acordou com a Zika.